São já nove meses aí de governo Lula, quase, completando agora em setembro. O que você está achando do governo, o Haddad como ministro da Economia, projetos aí? Qual a sua opinião do Felipe frente a isso? Eu vou começar, primeiro que eu estou longe de ser analista político e estou longe de tomar minhas decisões de investimento baseado em política. Eu nunca deixaria de comprar uma boa empresa por causa da política ou da macroeconomia que a gente lê no dia a dia. Então, eu acho importante esse disclaimer. O Barsi fala uma coisa, e eu sempre concordo, que é o seguinte, a gente sempre, ao longo, pelo menos eu não me lembro de nenhuma eleição, comecei a votar com 16, hoje eu tenho 41, eu não me lembro de nenhuma eleição que eu votei em alguém assim, falando, putz, esse é o cara, eu estou super feliz de estar elegendo uma pessoa com os meus valores, que eu acredito. Não, a gente sempre teve que escolher o menos ou o pior. Essa é a grande verdade. Isso para prefeito, para governador, para presidente, enfim. O Lula, e eu acho, eu vou deixar bem claro que eu não votei nele, eu acho que é importante falar isso, mas ele pode ser acusado de tudo, mas de uma coisa ele não pode ser acusado, que é estelionato eleitoral. Tudo que ele prometeu, ele está fazendo. Algumas coisas num grau mais extremo, outras não. Mas, por exemplo, você vê em questão de relações exteriores, política externa, ele estava falando do Putin agora recentemente e defendendo. Esse é o posicionamento dele, porque sempre foi. Não é que ele prometeu uma coisa e entregou outra, então está entregando o que prometeu. Eu, particularmente, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo no governo, num espaço curto de tempo, que eu vejo como um retrocesso enorme. Por exemplo, essa manobra recente agora de loteamento de ministério para o Centrão para conseguir apoio no Congresso. A gente sabe que a relação lá estava um pouco estremecida, que a base estava fragmentada. Então, o que ele está fazendo? É voto. No final do dia é isso. que ele vai conseguir para aprovar algumas medidas. Por outro lado, eu acho que coisas desse começo de governo têm viajado muito, não precisamos nem falar sobre isso. Então, o que provavelmente tem sido bom para a Bolsa, porque dá menos espaço para problemas, declarações, etc. E uma coisa que eu vejo desde o início é que vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, quando ele foi eleito em 2002, teve aquela carta aos brasileiros, famosa, logo no início, e as coisas foram sendo implementadas aos poucos. Então, existia uma certa concessão, um certo equilíbrio e tal. Dessa vez, eu senti que acho que foi um pouco diferente. Foi um negócio mais pé na porta, sabe? Vamos chegar fazendo um monte de coisa de uma vez, já teve mudança grande na Petrobras, já teve, vamos, sei lá, enfim, eu não me lembro, assim, coisas específicas, mas teve muita coisa que foi acontecendo nesse início, que, por exemplo, já nomeando ministros, pessoas de alto escalão do governo no conselho de empresas, vocês viram o caso da Tupi, por exemplo. Mas, assim, apesar disso estar acontecendo, existem muitas coisas que eu acho que são gogó. Então, por exemplo, você vê, falava muito do negócio dos dividendos da Petrobras. O que aconteceu? Não reduziu nada. Falava que o preço da gasolina tinha que ser subsidiado. Fizeram um aumento agora, repassando boa parte do aumento da cotação internacional do petróleo. Então, eu tenho muitas dúvidas de que, assim, algumas coisas que são faladas vão ser feitas, para o lado negativo. E a gente pode até falar um pouco depois disso, mas a Eletrobras é um exemplo. Ah, vamos reestatizar a Eletrobras. Espera lá, eu acho que tem limite, eu não acho que isso aconteceria. Assim como foi com a Vale, depois que a Vale foi privatizada, se falou, acho que pelo menos durante 10 anos, que iam trazê-la de volta para ser uma estatal e ninguém conseguiu e ninguém fez, entendeu? Não é tão simples quanto parece, né? E falar nisso, né? A gente comentou de Petrobras. Você tem Petrobras na carteira? Banco do Brasil? Porque o pessoal ficou com muito medo, né? Ah, entra essa gestão, não vou comprar mais Petrobras, não vou comprar Banco do Brasil. O que você acha? O Fê está num momento ideal ainda? Carol, eu acho que Petrobras, eu gostava muito dela na hora que ela estava completamente largada, né? Então, se você for olhar, os números da Petrobras recentes impressionam, né? De evolução, de cotação, de dividendo. O ano passado ela distribuiu R$17,00 de dividendo. Esse ano, desde talvez dezembro, se você juntar valorização e dividendo, ela praticamente, acho que 60%, 70% ou até mais. Acho que 50% dos últimos que eu tinha visto. Se você juntar dividendo... Ele tem dois, acho, né? Ou seja, em dois anos, você teria de volta 100% do seu dinheiro investido. Pois é. Então, assim, Petrobras, dado isso que aconteceu recentemente, volta exatamente ao ponto do IRB, que você estava falando. Isso chamou a atenção de muita gente e agora todo mundo quer comprar Petrobras, agora está vendo o yield de dois dígitos, coisa que já estava tudo lá, mas quando estava descontada e que todo mundo falava que tinha um risco excessivo, ninguém queria comprar. O risco permanece, é o mesmo, eu acho. Uma estatal, uma coisa que eu sempre gosto de colocar na minha carteira, é para uma estatal entrar na minha carteira, ela tem que estar com uma margem de segurança maior do que a maior parte das empresas que eu invisto. Justo, né? Então... Preço mais caro, mas... Você está assumindo um risco ali maior e você tem que estar mais confortável com o nível de preço justamente para assumir esse risco. A Petrobras, hoje, eu acho que, assim, ela já começa a embutir algumas variáveis e tal que o nível de preço dela não suportaria. Para mim, é. Ela não está cara, mas eu não compraria esse preço. Eu acho que tem outras coisas mais interessantes. O Banco do Brasil, o que você acha? Porque ele ainda indica barato, né? Por um indicador PVP, está abaixo de 1 ainda, né? O Banco do Brasil está. Todos os indicadores, o valuation está atrativo, mas é o que o Felipe falou. Você tem que ter uma margem de segurança para entrar numa estatal muito grande. E o Banco do Brasil, se eu não me engano, nos últimos 12 meses, se valorizou 50%. Algo assim. Então, acho que deu uma boa esticada, né, Felipão? É aquilo que o Felipe falou. Talvez o momento de olhar Banco do Brasil era... Tempo atrás. Quando estava largado. Quando estava largado. Quando você tinha lá o PVP em 0,60. Cansei de ver o Barsi mesmo falar, pô, 60, 0,6. Como é que uma empresa dessa está sendo negociada a 60% do patrimônio? É muito baixo. Mas tem muita gente que está comprando, o Banco do Brasil, por estratégia de dividendo também, né? Eu não acho que é um bom negócio. Porque paga bons dividendos. Porque assim, a gente sempre olha duas coisas no investimento. É o qualitativo e o quantitativo. O que que é... Quando a gente fala, eu gosto de comprar uma empresa que é boa, eu gosto de comprar o que é bom e barato, vai. O que que é o bom? O bom é muito mais qualitativo, né? Você olha o controlador, você olha os gestores, a cultura, a estratégia, o setor onde ela está inserido. Isso tudo é qualitativo. O quant é o que vai te dizer se está barato ou não. A combinação das duas coisas é o que você sempre busca. Mas tem muita empresa na Bolsa que é boa e cara e ruim e barata. Ou aparentemente barata, né? Que é o tal do velho trap lá que o pessoal... O bom é barato é difícil achar, né? Que não é a cotação que vai para o valor, é o valor que vai para a cotação, né? Ela vai perdendo o valor ao longo do tempo, talvez uma via varejo, coisas do tipo assim. Mas Banco do Brasil, eu acho que é uma empresa que já passou nesse crivo da qualidade, mesmo sendo uma estatal. A gente enxerga como a interferência do governo limitada até certo ponto, não a ponto de destruir valor no negócio ou eventualmente até condições de criar. Apesar da gente acreditar que estatal, empresa gerida pelo governo, não é a que consegue criar mais valor num setor. Sim. Mas assim, tudo tem seu preço. Então, a qualidade, Banco do Brasil, passa. No quantitativo, que é o descontado, ela continua barata, Carol, como você falou. Ela continua com um yield satisfatório, ela tem um PL baixo, ela tem um desconto em relação ao valor patrimonial dela, que hoje está em cinquenta e tanto. Sim. Mas assim, eu sempre gosto de observar... Uma liquidez corrente absurda. Muito. Mas eu sempre gosto de observar movimentos de curto prazo também. Então, isso que você estava falando, André, valorizou tudo isso recentemente. Isso não quer dizer nada em relação ao futuro, né? Claro. Porque se o desconto dela continua, pode ser que ela... Mas existe um psicológico que eu prefiro, às vezes, esperar um novo momento de correção. Porque começa a se criar um oba-oba, e a gente sabe que esses oba-obas nunca são eternos, né? Uma hora a correção vem. Então, eu fico lá com o meu caixa sentadinho, esperando, e a hora que a correção vier, eu compro num preço um pouco mais atrativo. Talvez um desconto não absurdamente maior, mas um pouco melhor do que a gente vê hoje. Até porque a gente pega essas empresas de alta liquidez, né, Felipão? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Petrobras. Os gringos estão sempre ali posicionados, né? E às vezes eles fazem movimento de curto prazo também. Então, às vezes eles vêm com toda a sede ao pote, quando está muito barato, as ações se valorizam, porque é a lei da oferta e da demanda. E aí, no caso, quando eles veem que já ganharam ali seus 20%, 30%, os caras vão lá e play, saem da posição ou guardam parte dos lucros no bolso e voltam lá para casa. E aí a gente vê a ação porventura cair. Então, é isso que o Felipão falou. Tem essas questões pontuais. Estamos indo até mais longe. Agora, Felipão... Hoje, você tem só mais um fator importante falar. Um outro fator que exerce influência nos preços, muitas vezes, é o nível de aluguel de uma empresa. Também, hein? Sim. Então, a gente olha algumas empresas com free float extremamente alugado, e isso acaba tendo uma influência de curto prazo também. Então, são os compradores e são os vendidos também, muitas vezes. Olha que interessante, gente. Hoje, o Banco do Brasil, né? BBAS3, é o top 1 aqui no ranking em dividendo projetado para 2023, né? É a maior rentabilidade para o ano. 10,33% na cotação atual dos atuais 46,61, tá? O preço teto para a gente garantir o mínimo de 6% ao ano é R$ 80,25. Tá pagando muito dividendo por ação. Quase R$ 5,00. Então, é uma montanha em dividendos aí que o Banco do Brasil paga, né? Além da frequência maravilhosa. Olha o MDI dele. Atualmente, pagando dividendos de maneira trimestral. Ou seja, 4 vezes ao ano. A gente deve ter ainda mais um pagamento para novembro. Para a Petrobras, a situação também não é muito diferente. Olha só o preço teto médio dela, né? Que é calculado pelos dividendos dos últimos seis anos. O máximo que você poderia pagar para ter no mínimo 6% é R$ 67,38. Já o preço teto projetivo para o ano de 2023 ainda maior R$ 103,44. Então, nesse momento, sinal verde para aportar aqui pela plataforma AGF+. Em relação à projeção de dividendos, eu chamo a atenção, olha o recorde em 2022. R$ 16,76 por ação. Pagou muita coisa em 2022. Dificilmente a gente vai ver tanto dividendo novamente no curto a médio prazo, tá? Para 2023, a gente tinha uma projeção de R$ 6,20. Já foi pago R$ 5,94 e temos provisionado R$ 1,64. Ou seja, vai passar da projeção do AGF+. E para 2024, cai bastante para apenas aí quase R$ 3,00. R$ 3,00.